Homens ainda não identificados estão vendo na região do Caldeirão e Piripiri oportunidade para a prática de crimes. Somente esta semana, dois episódios de furtos foram registrados. Em uma das ações, durante a madrugada, duas mortes que estavam na oficina do Departamento de Obras contra a Seca, o DENOX, foram subtraídas. São duas bróis 125 da cor branca e ano 2004 e pertencem à União. As mortes furtadas estavam justamente neste local. Após pegarem os veículos, eles se evadiram por este portão, que é o mesmo que eles entraram. Eles quebraram e assim os funcionários, quando chegaram aqui, encontraram este portão aberto. E ali a gente observa o cadeado quebrado ao lado do instrumento utilizado para fazer tal fato. Em seguida, os elementos se evadiram por este local. A gente observa aqui o rastro da moto, rastro do pneu da moto. Eles acabaram empurrando. Uma das motos estava com gasolina e a outra não. Eles seguiram empurrando aqui. A gente observa, Paulinho, mostra ali o destino onde eles realizaram a continuidade da fuga. Ela tem o adesivo do DENOX, as duas motos, e tem mais uma placa, que é o BM. De cada moto tem o BM da moto, né? Tudo são registradas essas motos. Com o BM oficial, né? Pertence à União. Pertence à União. Os homens usaram como acesso para fugir um espaço aberto por eles em uma cerca, ao lado de um dos portões de entrada do terreno federal. Já a semana passada, eles levaram um cabo de energia, né? Cabo que eles roubam para vender como cobre. E ontem à noite, eles roubaram as casas de bomba. A gente foi dar uma volta lá com a polícia, mas eles já tinham se evadido. Mas roubaram também cabo de energia lá nas bombas também. Ali no local da coleta d'água, né? É lá no campo agrícola, que eles roubaram lá. Também as casas de bomba estão tudo roubadas lá. Isso eles vêm roubando, sempre roubando. Não é a primeira vez, não. Agora moto é a primeira vez em 50 anos de denox aqui que fizeram, roubaram uma coisa de maior porte, que foi uma moto, né?